Olá meu amigo e olá minha amiga, mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso canal Vim aqui fazer um vídeo para vocês, tá? Mostrar para vocês que isso aqui é a Dracena Mandagascar, que nem eu tenho feito o vídeo para vocês E ela foi retirada de um canteiro E nós estamos colocando em outro local Então isso aqui é a Dracena Nós estamos tirando toda Vamos tirar toda essa parte aqui, tá? Tirar essa terra e depois nós vamos plantar para vocês Depois nós vamos mostrar para vocês como que vai ficar a Dracena Então essa aqui é a Dracena Mandagascar, que é essa daqui As raízes, tá aí, do próximo Foi tirada na máquina, porque foi feito uma mudança no canteiro Então a gente foi mostrar para você Que nós cheiramos de local e nós estamos passando para outro local Então essa aqui é a Dracena de Mandagascar, ok? Então tá aí, espero que você gostou do vídeo Dá um like para nós e se inscreva no nosso canal Um forte abraço e fica com Deus Dracena Mandagascar, que Deus abençoe E aí E aí